Uma caminhonete caiu em uma ribanceira às margens da MGC 455. O acidente foi registrado na alça de acesso ao anel viário, na saída para o distrito de Miraporanga. O motorista relatou para a equipe da Polícia Militar Rodoviária que o acidente aconteceu no momento em que ele tentava desviar de outro veículo e acabou perdendo o controle de direção e saiu da pista. Quando a equipe da Polícia Militar Rodoviária chegou ao local, os militares encontraram objetos e roupas espalhados pelo chão perto do veículo. O motorista não estava no local do acidente, mas em pouco tempo ele chegou e contou aos policiais como o acidente ocorreu. O motorista não sofreu ferimentos e recusou atendimento médico. Ele tinha vindo do estado do Rio de Janeiro para realizar um trabalho em dutos em Uberlândia. O motorista e o veículo estavam em situação regular e foram liberados.